Olá, Diário Turismo no ar e hoje você vai se aventurar comigo pelo friozinho da Serra de Guaraciaba do Norte e conhecer as belezas da natureza daqui. Vamos lá começar essa aventura? Em Guaraciaba do Norte a diversão garantida é no Urubu Eco Parque. Aqui tem trilhas ecológicas, piscinas naturais, cachoeiras, restaurantes, uma rampa de vó livre e agora a gente vai fazer uma trilha para chegar em uma cachoeira maravilhosa. Vamos nessa! Vocês viram aí na plaquinha que são 93 degraus de descida, né? Essa trilha é bem tranquila, você percebe essa vegetação maravilhosa da mata e o cheirinho de natureza, de serra. Vocês estão ouvindo aqui o som da cachoeira? Ai gente, eu estou ansiosa, viu? Eu adoro cachoeira. Essa é parte do meu ambiente. Aqui você percebe que a vegetação já dá uma fechadinha. Olha só que cachoeira linda, minha gente! Aqui no Urubu Eco Parque você faz uma trilha bem suave, tranquila e rapidinho chega aqui nessa obra de arte divina. Linda demais, né? Descendo mais um pouquinho a gente encontra uma gruta. Essa é a Gruta da Paca. Dá só uma olhada na estrutura da pedra. Muito legal para você também te dar fotos e contemplar um pouquinho a natureza aqui no Urubu Eco Parque. E depois de passar o dia aqui no Urubu Eco Parque com trilha, cachoeira, gruta, eu vou almoçar, né meu povo? E olha só esse almoço lindo. Carne de sol com creme de macaxeira, tem linguiçinha também, com um pouquinho de limão, que tal? E também esse feijão verde deve estar uma maravilha. E claro, de quebra, olha isso aqui! Olha essa vista perfeita, gente! Melhor almoço tem não, viu? É, tá bom! É, tá bom! É, tá bom! Na Fazenda Gospel, o Parque Hotel é muito mais que hospedagem. É um complexo de atividades para toda a família. Tem tirolesa, passeio a cavalo, de charrete, piscinas, o trem do Dino e muito mais diversão. E para começar as atividades, aqui no Fazenda Gospel, o Parque Hotel, vamos descer duas tirolesas. A tirolesa do lago e depois a tirolesa do penhasco. Minha gente, ali ó, vocês estão vendo aquele mirante ali? São mais de 200 metros de altura aquela tirolesa. Será que eu encaro? Vamos lá! Música Depois da tirolesa do lago, que foi relativamente tranquila, nós vamos para a tirolesa do Penhasco, que é a segunda maior em altura do Brasil, meu povo. São 210 metros e de extensão são 320 metros. Rapaz, olha, o negócio aqui vai ser difícil. Vamos lá! Antes de descer a tirolesa do Penhasco, nós vamos no Mirante Monte Sinai, para dar uma contemplada aqui da região da Via Paba. Vamos nessa! Aqui no Fazenda Gospel Parque Hotel, temos uma trilha até chegar naquela cachoeira. Então, realmente, são muitas atividades para serem feitas aqui no Fazenda Gospel Parque Hotel. Olha só, gente, essa imensidão, esse paredão aqui de verde. Lindo demais, né? Lindo demais, né? No Fazenda Gospel Parque Hotel, além de hospedagem e muita diversão, tem uma cafeteria bem charmosa. É a Fazenda Café Expresso e eu vou tomar aquele cafezinho gostoso, com a tapioquinha, ou um crepe, um bolo, o que vocês acham? Oi, boa noite! Pode vir aqui, por favor? Como é seu nome? João. João, meu amigo. Posso ver o que tem aqui no cardápio? Doido para tomar um cafezinho. Gente, aqui, olha, tem muita variedade. Vem aqui mais para perto de mim. Pode não. Olha só. Ah, tem frappuccino de café com leite. Gostoso? Muito bom. Pode ser esse, então? Anota aí. Pode ser. Vamos ver aqui, tem tapio. Ai, tem crepe. Esse crepe nordestino. Carne de sol e queijo coalho. Ele fica bem gostoso também? Gostoso, sai bastante. É? Hum, então pode ser esse também, para combinar assim com o climinha da serra. E de sobremesa? Pode ser um pudim. Tem pudim, né? Tem. O pudim de leite é bom demais, minha gente. Tá bom, João? Você prepara lá para mim? Pois não. Obrigada. Valeu. Que tal, então, tomar um cafezinho, fazer esse lanche no comecinho da noite? Ou no fimzinho da tarde, comecinho da noite? É bom demais, né, gente? Tá, pudim, então? Vamos esperar. Oba! Show de bola. Traga aqui, João. Obrigada. Rapaz, bonito, viu o negócio? Eba! Meu frappotinho. Show de bola. Obrigada, viu? De nada. Obrigada, João. Rapaz, olha isso aqui, gente. Que coisa bonita, viu? Nossa Senhora. Vamos provar aqui primeiro o nosso crepe. E tem aquele pudim delicioso, né, João? Obrigada. Preparado especialmente para mim? Exatamente. Obrigada, gente. Eu sou louca por pudim. Olha, quer me conquistar? Me dê uma taça. Uma taça não, uma panela de pudim, porque eu gosto demais. Vamos provar essa belezura. Olha, quem inventou o pudim, merece o prêmio Nobel, viu? De tão bom que é esse negócio. Quanta aventura por aqui, né? Agora se abre assim, cheia de emoções. Mas, ó, espera mais um pouquinho que tem muito mais. Saia daí, não. A nossa primeira aventura do dia é ir até a Cachoeira da Mata Fresca. São mais ou menos uns 6 quilômetros de carro, do centro até aqui. A gente para o carro aqui e depois a gente vai andando mais ou menos uns 20 minutos até chegar na Cachoeira da Mata Fresca. Disseram que é um lugar muito bonito e a gente vai conferir agora. Vamos lá. Alguns minutinhos de caminhada e chegamos na Cachoeira da Mata Fresca. Aqui é o início da queda. São mais ou menos uns 40 metros de altitude. E nós vamos até lá embaixo para ver essa imensidão dessa queda d'água maravilhosa. Vamos lá? Mais um pouquinho de caminhada. E finalmente chegamos aqui embaixo na Cachoeira da Mata Fresca. Gente, dá só uma olhada nessa imensidão. Esse paredão gigante com essa queda d'água na Cachoeira da Mata Fresca. Você pode vir aqui, tomar um banho com os amigos, com a galera. A gente levou mais ou menos uns 30 minutos, de 20 a 30 minutos para chegar até aqui. Tem uma descida. É importante que você tenha a ajuda de um guia. Mas, ó, perfeito. Você tem que conhecer esse lugar quando vier agora a Ceaba. A Cachoeira da Mata Fresca. A Cachoeira da Mata Fresca. O Opção Grill, aqui em Guaraciaba do Norte, é ideal para quem quer jantar um petisco ou se reunir com a galera. Inclusive, meu petisco já está chegando, prepararam aqui um filé com fritas para mim, tudo bom amigo? Obrigada, olha isso gente do céu, rapaz, filézinho, obrigada, filézinho com fritas e queijo em cima derretido, viu? Muito diferente, vamos provar agora. Delicioso, minha gente, inclusive aqui no Opção Grill tem outros pratos, né? E a melhor pizza da cidade é aqui no Opção Grill também, inclusive vou até pedir uma. Pode vir aqui, por favor? Aqui a pizza é maravilhosa, né? Que me falaram. Muito gostosa, tem vários sabores. Show de bola, tem alguma de franca atupiry? Tem, sim. Show de bola, como é que é a massa dela? Massa sem borda, fina. Pequeninha, ai, delícia, perfeitão. Você pode fazer uma dessas para mim? Sim, sim. Só manda fazer agora. Show, obrigada. Sou gulosa mesmo. Super aprovado o filé com fritas e agora vou esperar a minha pizza de franca atupiry. Tá chegando a minha pizza. Olha, eles foram generosos comigo, fizeram dois sabores. É de quem, amigo? Marguerita e franca. Olha, franca atupiry e marguerita. Que maravilha. Pode colocar aqui? Pode ser um e outro? Sim. Por favor. Olha, gente, gostei, viu? Arrasou! Um pedacinho de marguerita, né? Uma pizza de marguerita que é uma delícia. Obrigada. E de franca atupiry, gente, essa massinha fininha, ótima para jantar, né? Para você que é uma coisa mais light, mais leve para o jantar. Muito obrigada. Pode deixar aqui, tá bom? Eba, obrigada. Show de bola, atendimento impecável aqui no Opção Grill e essa pizza que deve estar uma delícia, né? Vamos provar. Então não esquece, viu? Se vier agora a Ceaba do Norte e quiser comer uma pizza, um filézinho com fritas, outros aperitivos que o restaurante oferece, o melhor é o Opção Grill. Ao convite aqui das minhas amigas de Guaraceaba do Norte, eu vim conhecer a culinária do Chef Souza. E aí, Lorena? Você sempre vem jantar aqui? Com certeza. É muito bom? Eu estou na noite da cidade. Ixi, Maria, então estou no lugar certo, né? Vamos sentar aqui. E você, Márcia? Você sempre vem jantar aqui também? Com certeza. É uma delícia. Show de bola. Então vamos logo com o tudinho, porque eu estou morrendo de fome. Vocês também, né? Pode vir aqui, por favor. Boa noite. Como é o seu nome? Ari. Ari, é você que vai trazer um belo prato para a gente? Com certeza. O que é que você indica aqui da casa? Eu vou encomendar para vocês um tempurado de lagosta gratinado, um pouco ralado, acompanhe o ketchup de Goiás. Pelo nome deve ser bom. Vocês aceitam? Pode ser esse? Com certeza. Show de bola. Então faz lá essa temporada de lagosta maravilhosa aí para a gente? Obrigada, Ari. Estou esperando, viu? Rapaz, só pelo nome do negócio deve ser bom, né, gente? Vocês sempre vêm para cá, aqui é muito visitado. É muito visitado demais. É um dos melhores restaurantes, né? É sempre visitado. É a cozinha do Chef Souto, é o Cidadão da Ceaba. É, eu fiquei sabendo que ele tem um trabalho nacional, né? Já passou por vários restaurantes do Brasil inteiro, né? Com certeza. E agora abriu dele em Guaraciaba e vamos provar agora a comida dele. Eita, olha essas nossas lagostas, meninas. Obrigada, Ari. Olha só que belezura para você, Márcia. Valeu, Ari. Gente, que prato lindo, Ari. Muito obrigada. Valeu, obrigada. Rapaz, olha isso aqui. Que delícia. Já deixa a lagosta prontinha aqui. Um pouquinho de verdura, né? Uma saladinha. E o molhinho aqui de goiaba. Deve estar uma delícia. Vamos provar? Então, tá aprovado, né? Com certeza. Com certeza. E aí, tá se divertindo com a gente em Guaraciaba do Norte? Pois é, tem mais daqui a pouco, viu? Eu vi um já. Em Guaraciaba do Norte, além de uma natureza de encher os olhos, tem um projeto muito especial que muda a vida de muitas crianças. É o projeto Arte na Praça, a TAP. Aqui nós somos uma associação ONG, né? Nós trabalhamos com crianças na faixa etária de 6 a 12 anos. E nosso objetivo é fazer com as crianças sejam um cidadão de bens, né? E nosso projeto Arte na Praça, que no caso é a CAP, né? Associação Cultural Arte na Praça, tem 21 anos de muito trabalho e sucesso, né? Vamos lá conhecer, Maria? Vamos lá conhecer. Esse projeto é realizado através da Associação Cultural Arte na Praça. E muitas crianças da região têm acesso a várias atividades, tipo violão, coral, pintura, dança e muito mais. Além dessas atividades, a criançada adquire o hábito da leitura desde muito cedo, com espaço todo especial para elas. Aqui é um espaço que as crianças adoram, né? O espaço de leitura. É um momento de lazer para eles, eles pegarem o livro e fazerem leitura. E através da leitura, eles fazem desenho. E através do INEC, nosso parceiro Instituto Nordeste da Alenia, que nós ampliamos essa biblioteca. A criançada toda se reúne numa linda apresentação e os pais falam muito orgulhosos desse projeto. Estou muito satisfeita com o projeto. Apenas está com um mês que eles estão. Eles estão amando. Estão gostando bastante. Eles cuidam muito bem, o mestre, a Maria e os professores. Eles cuidam muito bem dos meus filhos. Estão muito satisfeita e feliz, né? Vim aqui outra vez, o mestre me ajudou. Eu vim e matriculou meu filho e eu adorei. Porque assim, ele não fica em casa, no videogame, não fica na rua. Não se junta com outras crianças que só vivem pelas praças. E aqui é muito bom, porque fica tudo reunido em família. Aí eu adorei o daqui também. Minha filha desenvolveu bastante, foi focando no projeto. Já fui aluna também do mestre. Gosto muito e não estou 10. É o que eu tenho a dizer. Aqui é um singelo presente. A lenda da baleia. É uma lenda que nós temos aqui na cidade. E nós trabalhamos essa lenda da baleia com as crianças. A nossa identidade é a nossa história. Nossa história é a nossa identidade. Portanto, nós temos que trabalhar o que nós temos aqui. Trabalhar com o artesanato local, com os contos, com as lendas, com as histórias. E aí, você anotou cada dica sobre Guaraça e Abra do Norte? Aqui é encantador demais, né? Mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Semana que vem tem muito mais de Aeroturismo, viu? Vê se não esquece. Beijo, tchau! 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 Tchau!